Música Foi concedida a medalha Tiradentes ao pastor Josué Valandro de Oliveira Júnior. Ele preside a Igreja Batista Atitude. É casado, pai de dois filhos, escritor, conferencista, graduado em teologia pelo Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil. E informática pela PUC-Rio. É também pós-graduado em gestão estratégica de recursos humanos pela Unileste Minas. Mestre em teologia pela South Team Baptist in Technological Seminary, da Carolina do Norte, Estados Unidos. Para mim é uma grande alegria estar aqui. Porque é o reconhecimento, não do Josué, mas é o reconhecimento de tudo que envolve o Josué. Ou seja, todo o envolvimento que a Igreja Batista Atitude tem na recuperação de dependentes químicos, no cuidado com as crianças pobres através de creche, na distribuição de cestas básicas para famílias que precisam, no trabalho que a gente faz com famílias, formando em curso de família e dando apoio terapêutico a famílias ao longo dos anos. Então, para mim, é uma grande honra estar aqui, nessa Casa de Legislatura, recebendo o reconhecimento de que o que a gente está fazendo chama a atenção da sociedade. E isso é um estímulo para a gente fazer melhor ainda da próxima vez. O pastor Josué Valando Júnior é o meu pastor. Hoje eu congrego na Igreja Batista Atitude. Mas quando eu propus a medalha Tiradentes, essa Assembleia, eu ainda não fazia parte, eu ainda não era membro da Igreja, mas eu já admirava todo o trabalho do pastor Josué Valando Júnior. Hoje, na Igreja Batista Atitude, nós somos 23 mil membros distribuídos pelas igrejas no Brasil e fora do Brasil, que estamos ali compartilhando junto ao pastor Josué Valando Júnior, que é o pastor presidente, um trabalho de evangelização, de resgate, de amor, de cuidado e verdadeiramente amor ao próximo. O homenageado é autor dos livros Decisões Precipitadas, Família Ideal e As Três Dimensões do Viver em Cristo. Quando a gente escreve alguma coisa, a gente deixa para sempre um legado, né? O livro, você passa, o livro fica. Então, eu tenho esses livros, tem mais três que estão saindo, tem um livro de devocionais também que já saiu, que foi um grande sucesso. Ou seja, a gente deixa um pouco do que a gente sentiu, do que a gente aprendeu, do que a gente viveu na mão das pessoas. Eu acho que todo mundo precisa deixar uma contribuição assim que você partir desse mundo, porque uma coisa é certa, a morte, né? Mas quando eu morrer, o que eu pensava, o que eu sentia, o que eu entendia de Deus, vai ficar. A Igreja Batista Atitude tem várias obras sociais que têm como meta recuperar pessoas, dar assistência social a quem precisa e evangelizar com o pensamento de fazer o bem para ajudar aquele necessitado. Essa medalha não é apenas para o pastor Josué Valando Júnior, mas para os 23 mil membros que essa igreja tem, porque o trabalho não é de uma única pessoa, é o trabalho de um coletivo, é de um grupo que estamos imbuídos em levar a palavra de Deus e poder resgatar muitas pessoas para a sociedade, mas principalmente para a honra e glória de Deus. Legenda Adriana Zanotto